A faculdade de arquitetura é muito cara? Tem que gastar muito em materiais? E já que provavelmente ela é bem cara, como que eu posso economizar? Se essa é uma das suas dúvidas, fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te passar três dicas de como economizar no curso de arquitetura e urbanismo. Oi, oi, pessoal! Eu sou a Natasha Chanowski. Seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E esse canal aqui tem toda a minha trajetória no curso de arquitetura e urbanismo. Então tem vídeo de rotina, vídeo com dicas, vídeo compartilhando projetos que eu fiz. Então tem como você aprender muito. Se inscreve aqui no fim desse vídeo, já maratona o canal. Também compartilha com algum amigo ou amiga que também se interesse por aprender mais sobre o curso de arquitetura e urbanismo. E a primeira dica pra você economizar é... Geralmente no início da faculdade você recebe uma lista de materiais que você tem que comprar. Essa lista normalmente é entregue por algum professor seu, de alguma matéria que você vai usar mais esses materiais. E a dica é você pegar essa lista e perguntar pros seus veteranos o que realmente vai ser usado e o que não vai ser usado muito. Por quê? Porque nem sempre tudo que tá na lista você precisa comprar sozinho, ou você precisa comprar inteiro. Ou às vezes tem coisa que você nem vai usar e nem vai precisar comprar. Então fazendo isso eu tenho certeza que pelo menos uns dois itens ali você consegue dar uma economizada. E é interessante que você pergunte pra pessoas que acabaram de sair ali daquela matéria que você vai fazer, sabe? Porque, por exemplo, se alguém tá muito pro fim da faculdade, talvez possa acontecer de já ter mudado um pouco como que o professor dá aula, como que o professor cobra os trabalhos. Então por isso que é bem interessante você perguntar exatamente pros seus veteranos, que estão exatamente há um ano acima de você. Se você tá gostando desse vídeo, aqui na descrição dele tem duas formas que você pode me ajudar, assim como eu tô te ajudando. Tem meu link pra Amazon, comprando qualquer coisa na Amazon através desse link, você apoia muito meu trabalho aqui na internet. Então se você tá precisando comprar algum material de arquitetura e lá tá com preço interessante, já aproveita e compra por esse link. E também tem um e-book que eu desenvolvi com 11 dicas pra estudantes. Então se você quer investir em você mesmo, Então se você quer ser um estudante que vai aproveitar realmente a faculdade e vai ser um estudante de excelência, clica aqui nesse link que vai estar embaixo do vídeo e dá mais uma olhada sobre esse e-book que eu preparei com tanto carinho. A segunda dica é divida alguns materiais com seus colegas. Ou seja, tem material que você não vai usar tanto. Então é muito interessante que você divida ele com algum colega seu. Um exemplo que eu acabei fazendo foi tinta. Eu não comprei a tinta que a minha faculdade pedia, porque a gente ia usar só pra dois trabalhos. Então eu não achei necessário fazer essa compra naquela época e eu acabei dividindo com algumas pessoas. Então foi super tranquilo, dá super certo. E se tiver algum material que você vai usar pra um, pra dois trabalhos, vale a pena cogitar fazer isso. Inclusive já compartilha esse vídeo com seus amigos que você pode aí dividir alguma coisa pra eles já ficarem sabendo dessas estratégias também. A terceira dica é compre materiais usados. E onde você vai encontrar esses materiais? Geralmente existem grupos do Facebook de estudantes de arquitetura da sua cidade ou até mesmo perguntar pros seus veteranos ou pras pessoas mais velhas no curso que estão saindo da faculdade. Geralmente essas pessoas têm coisas que elas querem se desfazer e querem vender justamente por não estarem mais na faculdade e não fazerem mais tanto uso dessas coisas. Uma coisa que eu comprei usado e que super valeu a pena porque é bem caro quando você não compra usado é bolômetro. Tinha na minha lista de materiais, eu sabia que não seria algo tão essencial, mas que eu iria usar, então eu decidi comprar usado. E valeu super a pena. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixa seu like e seu comentário. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.